Autoridades presentes, senhoras e senhores, convidados, boa noite. Solicitamos que todos, por favor, desliguem seus telefones celulares ou os coloquem no modo silencioso. O Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, apresenta as boas-vindas a todos para a cerimônia de assinatura e de convênio entre o IDP, a Escola de Direito de Brasília, a Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal e a Defensoria Pública do DF. Para celebrar mais esta conquista das instituições, contaremos com a palestra do excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e professor desta casa, ministro Teori Albino Zavascki. Para dar as boas-vindas ao ministro Teori, convidamos o professor Inocêncio Mártires Coelho para o uso da palavra. Boa noite a todos. Vossos agradecimentos inicialmente e, sobretudo, aos alunos que são razão de ser do Instituto. A palestra do professor Zavascki, Teori Zavascki, vai mostrar o porquê nós o consideramos, comunidade jurídica brasileira, o considero um dos expoentes do saber jurídico hoje no Brasil. Professor de Processo, ministro do STJ e um dos quadros mais importantes do IDP. está conosco desde o começo, acreditou no nosso projeto e tem enriquecido esse mesmo projeto. Professor Teori, a palavra é sua. Os alunos estão loucos para ouvi-lo. Boa noite a todos. Estimado professor Inocêncio Mártires Coelho, estimado professor Flávio Dino, doutora Dalide, ilustres defensores públicos, ilustres advogados públicos, apresados alunos dessa instituição. A minha missão, como professor da casa, obedecendo as ordens superiores do meu diretor, Flávio Dino, é fazer uma exposição sobre acesso à justiça. Quando o professor Flávio Dino sugeriu esse tema, eu fiquei imaginando como é que eu poderia fazer um link, fazer uma relação entre acesso à justiça e esse evento importante, que é esse convênio do IDP com a Defensoria Pública e os demais órgãos. É que o a expressão acesso à justiça é uma expressão polissêmica, uma expressão de múltiplos significados e quase todos eles procedentes. nós poderíamos falar desde o poder judiciário independente até custos judiciais. Me pareceu, porém, que caberia dentro desse espaço de 30 minutos olhar a questão do acesso à justiça do ponto de vista relacionado com aquilo que é, penso eu, a principal atividade da Defensoria Pública que é a atividade jurisdicional propriamente dita. E, nesse sentido, nós poderíamos falar em acesso à justiça com pelo menos três significados importantes. Um seria acesso ao judiciário, acesso à justiça como acesso ao judiciário. O segundo seria acesso à justiça como acesso a uma sentença justa. E o terceiro seria acesso à justiça como acesso ao bem jurídico que se busca na justiça. Se nós olharmos esses três significados, nós vamos constatar que, na verdade, eles constituem etapas de um mesmo fenômeno. Etapas que, teoricamente, são sucessivas, mas que não são necessariamente sucessivas. Quando se fala em acesso ao judiciário, nós estamos falando de uma fase que seria propiciar o acesso à justiça com o sentido de propiciar acesso ao judiciário, nós estamos falando de um fenômeno que se passa antes da atividade, do desencadeamento da atividade jurisdicional propriamente dita. Nós falamos de acesso à justiça, propiciar o acesso à justiça, como propiciar condições para permitir, para, vamos dizer assim, viabilizar quase que o direito de peticionar em juízo. Evidentemente que esse acesso à justiça, no sentido de propiciar acesso ao judiciário, supõe a existência de uma estrutura normativa e organizativa anterior apta a propiciar o ajuizamento da ação. Isso nós falamos como pilares dessa estrutura, aqui, com certeza, a defensoria pública, no que se refere aos necessitados. nós falamos do sistema da advocacia privada e pública, e não é por outra razão que a advocacia é considerada uma instituição essencial à justiça, justamente porque ela propicia o acesso à justiça nesse sentido. E nós estamos falando também da questão da gratuidade da justiça, da questão do custo da justiça. Propiciar acesso à justiça, no sentido de propiciar acesso ao judiciário, significa termos uma estrutura normativa e organizativa no que se refere à advocacia, no que se refere ao Ministério Público, no que se refere à Defensoria, uma instituição sem dúvida nesse sentido importantíssima, porque é uma instituição que vai certamente propiciar acesso ao judiciário a uma classe de pessoas que dependem umbilicalmente dessa atividade gratuita. Mas, de qualquer modo, além da estrutura organizativa e normativa adequada, é indispensável nessa fase que haja uma ciência e uma conscientização de quem precisa do acesso ao judiciário, dos interessados em geral, sobre a existência, sobre esses meios disponíveis que devem ser efetivamente disponibilizados e tornados acessíveis. Não basta existir uma defensoria pública, enfim, não basta existir uma estrutura normativa que permita o acesso ao judiciário, é preciso que as pessoas, de alguma forma, as pessoas que precisem do judiciário tenham consciência e conheçam o que existe à sua disposição. Existe todo um trabalho de divulgação, de educação e de formação indispensável nesse sentido de acesso à justiça. A segunda acepção é acesso à justiça como um acesso a uma sentença justa. Aqui já seria uma segunda etapa, quer dizer, seria apenas acesso ao judiciário, mas acesso ao judiciário que leve a uma sentença justa. Aqui nós temos, além dos protagonistas já referidos, entra o protagonismo do próprio judiciário e o papel do judiciário e os meios processuais. Na verdade, quando se fala em acesso a uma sentença justa, nós estamos falando daquela atividade jurisdicional de primeira fase, que é a atividade cognitiva propriamente dita, aquilo que há mais tempo se falaria em processo de conhecimento ou ação de conhecimento. Eu digo que há mais tempo se falava nisso, porque hoje nós sabemos que não é muito correto a gente falar em ação de conhecimento. Tecnicamente já não tem mais muito sentido falar em processo de conhecimento ou falar de processo de execução ou falar mesmo de processo cautelar. Essa estrutura, essa, vamos dizer assim, esse sistema de processo que inaugurou o nosso Código de Processo Civil, que ainda hoje está dividido em livro do processo de conhecimento, livro do processo de execução e livro do processo cautelar, com as suas ações e seus procedimentos estranhos, na verdade, hoje não tem mais quase sentido nenhum. Porque as reformas implementadas nos últimos tempos transformaram o sistema em um sistema de ações únicas, de relações processuais únicas, em que, numa única relação processual, se desenvolvem atividades cognitivas, executivas e cautelares no sentido genérico. Nós não temos a rigor ação de conhecimento. Nós vamos ter que batizar a ação de conhecimento com outro nome, porque rigorosamente não existe mais ação puramente cognitiva. Nós não temos mais. Até mesmo as sentenças declaratórias, hoje, puramente declaratórias, elas não são cognitivas no sentido tradicional, puramente cognitivas, porque elas comportam, em alguma medida, todas as ações, em alguma medida, elas comportam antecipação dos efeitos da sentença. Em outras palavras, elas comportam trazer para dentro do processo de conhecimento dessa atividade cognitiva. Atividades tipicamente executivas, porque a antecipação da tutela não é antecipar a sentença, é antecipar a execução. Se nós dizemos que até na ação puramente declaratória se permite a antecipação da tutela, e se nós dizemos que a antecipação da tutela não é antecipar a sentença, mas antecipar um efeito social que a sentença vai produzir, nós estamos dizendo que a ação declaratória comporta, sim, execução. Dito isso, há alguns anos atrás, poderia aparecer uma heresia. Hoje, essa heresia não é tão herética, porque já não assusta tanto. E, recentemente, mesmo, nós tivemos uma mudança importante no código de processo, implementando justamente essa ideia, dando força executiva à sentença puramente declaratória, desde que ela enuncie a existência de uma obrigação. A sentença que declara a existência de uma obrigação, ela se torna uma sentença executiva, que permite execução, independentemente de não ter sido pedido uma condenação. Pela razão muito simples de que não tem mais atividade cognitiva a ser preenchida. Então, hoje, o que eu quero dizer com tudo isso é que quando se fala acesso a uma sentença justa, nós estamos falando em atividade cognitiva, nós não estamos falando mais de uma ação de conhecimento. São coisas diferentes. Até porque justamente com todo o sistema de antecipação do TELA, hoje é comum nós podermos ter execução antes da sentença. Porque antecipar do TELA, repito, é antecipar a execução. Então, essas coisas são importantes. Por quê? Porque acesso a uma sentença justa, nós estamos falando naquelas condições que levem a uma sentença propriamente dita. Uma sentença justa no seu sentido mais amplo, uma sentença que seja proferida por juízes independentes, que seja proferida mediante um devido contraditório, com aquelas garantias próprias que a Constituição assegura, ampla defesa contraditória, com os meios recursos inerentes, etc. Nesse sentido, propiciar o acesso à justiça, no sentido de propiciar o acesso a uma sentença justa, também aqui nós dependemos da existência de uma estrutura normativa e procedimental adequada à tutela que se busca em juízo. Então, aqui nós entramos, do ponto de vista científico, com o princípio da adequação dos procedimentos, com o princípio da instrumentalidade, das formas e assim por diante. O terceiro sentido de acesso à justiça seria acesso à justiça como acesso ao próprio bem ou direito ou objeto de tutela. No fundo, no fundo, quando se fala em acesso à justiça, não se quer simplesmente ter acesso ao judiciário, nem se quer se busca como objeto principal acesso a uma sentença justa. Nada disso é um fim em si mesmo. Na verdade, quando se fala em acesso à justiça, no fundo, no fundo, o que se quer é acesso ao bem jurídico ou ao direito que se busca ver garantido em juízo. Falo isso tanto do ponto de vista de quem demanda em juízo como de quem é demandado em juízo. O que se busca não é uma sentença. A sentença é apenas o meio. É por isso que se diz que quando se vai a juízo se formula um pedido imediato, que é um pedido que se passa no plano formal, um pedido de declaração, um pedido constitutivo ou um pedido condenatório, mas por trás desses pedidos, com o pedido imediato, como objeto real de ter buscado a justiça, é o acesso ao bem jurídico. quando se pede a condenação de alguém para pagar uma dívida, não se pede a sentença. Se pede a sentença como um meio para obter o pagamento. Essa talvez seja a questão mais importante. Aqui nós estamos falando da atividade executiva. Mais uma vez, não vou falar de ação de execução, porque essa atividade executiva, ela permeia hoje qualquer relação processual e ela não depende necessariamente de uma sentença. Quando se fala em acesso à justiça, no sentido de acesso ao bem jurídico, nós estamos falando aqui das condições necessárias a propiciar a fruição do direito nos termos em que deve ser fruído, nos termos em que deve ser usufruído. Em tempo e hora, em condições adequadas. Nós estamos falando aqui de todas as... o sistema de antecipação de tutela, se for o caso, que nada mais é do que propiciar por antecipação a fruição de um direito sem cuja antecipação ele vai se frustrar. Nós estamos falando aqui do sistema das medidas cautelares, que é o sistema que garante não a fruição do direito imediatamente, mas um sistema de garantia para uma futura fruição do direito que esteja em perigo. Nós estamos falando aqui de um sistema de duração razoável do processo, porque o acesso à justiça no sentido de acesso ao bem jurídico ele não pode sofrer delongas mais do que as necessárias. E aqui talvez seja o grande problema que nós temos hoje. Por conta da duração do processo é um problema que vamos dizer assim de dupla face, porque ao mesmo tempo que se busca a rapidez do acesso ao bem jurídico isso sempre contrasta com a necessidade de estabelecermos o mais amplo contraditório possível, os mais amplos meios de defesa e os recursos inerentes e isso naturalmente opera em sentido contrário à rapidez do direito. na verdade todas as reformas que foram feitas ou a maioria das reformas processuais que foram feitas nos últimos tempos visam fundamentalmente no meu entender a propiciar um rápido acesso a a essa terceira esse terceiro sentido do acesso à justiça que é a duração razoável e um outro aspecto importante que é o que é o problema da isso envolve isso a questão do desafogo do poder judiciário é curioso isso porque são valores que às vezes tensionam em sentido oposto por exemplo eu falei no início que um dos pilares do acesso ao judiciário acesso à justiça no sentido de acesso ao judiciário é a gratuidade da justiça o nosso sistema de justiça gratuita nesse sentido ele oferece abre amplamente as portas do judiciário a quem precisa e é curioso porque isso às vezes se é verdade que abre as portas do judiciário no sentido de acesso ao judiciário ele fecha as portas ou estreita as portas para o acesso ao bem jurídico propriamente dito porque porque o acesso ao bem jurídico depende como eu disse também de uma rapidez no atendimento foi existe um estudo que um levantamento feito por sobre o patrocínio do CNJ lá pela universidade pela pontifícia universidade católica do Rio Grande do Sul eu até não sei se os resultados já foram apresentados aqui mas que apresentaram resultados muito interessantes sobre porque que as pessoas acessam ao judiciário porque que se demanda tanto no judiciário e um grande número tem gente que vai ao judiciário para obter o bem jurídico mas existe um grande número de pessoas que vai ao judiciário porque não tem nada a perder porque não tem ônus nenhum se 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 só tem a ganhar é uma espécie de loteria sem precisar comprar o bilhete esse é um esse é um eu falo eu dou esse exemplo porque acho interessante a gente pensar também nos subprodutos do remédio que a gente aplica para o acesso à justiça esse 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 exemplo da da gratuidade ampla geral e restrita talvez deve ser repensado por que que as pessoas recorrem tanto porque não tem ônus se perder o recurso talvez se devesse pensar num sistema que impõe a sucumbência recursal fazer por etapas o jeito de valorizar também a certeza que não é quem recorre e perde no recurso tem a sucumbência correspondente enfim se nós incentivarmos demandas lotéricas como ocorre às vezes nós estamos de alguma forma inviabilizando o acesso do judiciário no sentido de que o judiciário que funcione adequadamente e funcione bem de um modo geral eu acho que nós temos no Brasil não é falta de estrutura normativa e de processo eu acho que nós temos uma estrutura processual falando do ponto de vista do processo civil extremamente avançada e hoje o nosso sistema de processo se não tem similar eu acredito que não tem pelo menos das fontes onde comumente a gente busca inspiração para grandes novidades de permitir o acesso à justiça no sentido de permitir um judiciário instrumentos processuais que façam o judiciário funcionar eu acho que no Brasil não deixamos a desejar nós criamos todo um sistema de processo coletivo que não tem equivalente nós criamos por exemplo na Constituição de 88 nós criamos o mandato de segurança coletiva nós criamos sobretudo aquelas legitimações dos sindicatos das entidades sindicais das entidades associativas para tutelar em nome próprio mediante as chamadas ações civis coletivas os interesses dos seus associados isso são instrumentos processuais do ponto de vista técnico avançadíssimos que nós temos ainda que trabalhar nós temos que aperfeiçoar e sobretudo nós temos que conhecer para operar adequadamente o nosso sistema de controle de constitucionalidade é um sistema vamos dizer assim do ponto de vista normativo completo nós temos um sistema de controle difuso nós temos cumulado o sistema de controle concentrado o nosso sistema do ponto de vista normativo a nossa estrutura normativa é extremamente importante acho também que está havendo uma mudança importante do ponto de vista da de uma aproximação ao sistema do sistema da common law no sentido de criar cada vez mais uma cultura de vinculação a precedentes aquilo que na common law é puramente cultural se diz que se tem que observar o precedente de um tribunal porque se nós estamos todos submetidos ao princípio da legalidade e quem em primeiro lugar tem que fazer observar o princípio da legalidade é o judiciário naturalmente que o judiciário se decidiu para uma situação assim ele não vai decidir de modo diferente para outra é o princípio também da igualdade é o princípio da segurança enfim sobre todos os aspectos do ponto de vista lógico nós não precisamos dizer que os precedentes são vinculantes eles naturalmente deveriam ser vinculantes em regra isso funciona num ambiente cultural da common law no nosso sistema nunca funcionando nós estamos implementando isso através da legislação então nós nós vemos que tanto do ponto de vista das decisões da jurisdição constitucional como na do ponto de vista da jurisdição infraconstitucional existe aqui uma uma cada vez mais aprofundada vamos dizer implementação dessa cultura nós estamos tentando mudar a cultura mediante normas então se olharmos nossa história constitucional nós vamos ver que o princípio do estar e decisis que vigorava no sistema norte-americano onde nós copiamos a constituição não vigorou no Brasil apesar de todas as recomendações de Rui Barbosa não colou entre nós porque era uma questão cultural por isso que em 34 nós tivemos que fazer a comunicação ao Senado para que o Senado desse essa força expansiva as decisões do Supremo que não colou também porque nós temos muitas decisões que se repetiam por isso veio o controle concentrado e por isso veio a ação declaratória de constitucionalidade e assim por diante no âmbito infraconstitucional desde o código de processo nós tivemos quando se fala em súmula ou em uniformização de jurisprudência que é um sistema lá do código de processo de 73 se fala em uniformizar jurisprudência divergente é uniformizar não é para o caso concreto obviamente quando se diz que tem que uniformizar e criar uma súmula isso só tem sentido para tornar vinculante para tornar pelo menos persuasivo esse precedente mas isso nunca colou entre nós porque nós não temos essa cultura então nós fomos fazendo isso valorizando os precedentes por outros meios mas hoje hoje sim nós temos por exemplo no controle de fuso no controle de fuso de constitucionalidade hoje nós temos nós podemos dizer que as decisões do controle de fuso de constitucionalidade são vinculativas as do supremo para todos os tribunais e as dos tribunais os demais tribunais pelo menos para o seu tribunal é isso que decora claramente no meu entender do parágrafo único do artigo 481 do quadro do processo que diz que havendo um precedente do supremo ou do próprio tribunal no sentido da constitucionalidade do inconstitucionalidade no incidente de inconstitucionalidade o órgão fracionário não precisa submeter de novo não precisa submeter de novo por quê? não precisa submeter de novo porque tem um precedente porque vai observar o precedente não vai submeter de novo porque tem que observar o precedente então é vinculante essa mas até até isso entrar na cultura é complicado a implementação cultural é importante enfim do ponto de vista infraconstitucional nós temos eu numerei aqui todas uma série de modificações pontuais no código de processo que levam a intenção do legislador de criar o precedente vinculante sempre hoje nós temos aqui no código de processo até mesmo a súmula impeditiva de recursos mas é uma coisa que não cola muito está lá no está lá no no artigo 518 parágrafo 1º do código de processo o juiz não receberá o recurso de apelação quando sentença estiver em conformidade com a súmula do Supremo Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal para mim a súmula é impeditiva de recursos não recebe apelação não vai ter apelação não vai ter recurso especial não vai ter recurso extraordinário é a valorização do precedente nos juizados especiais temos assim tanto nos federais agora mais recentemente nos estaduais temos agora a questão da repercussão geral no Supremo os recursos repetitivos no STJ eu estou dizendo tudo isso porque essa cultura da uniformização dos precedentes essa cultura da vinculação a precedentes é fundamental para propiciar o acesso ao judiciário no sentido de permitir que o judiciário funcione acesso ao judiciário é acesso a uma sentença adequada e acesso ao próprio bem jurídico e tudo isso quando eu digo que nós não temos a cultura que as vezes nós não conhecemos os nossos instrumentos é que eu queria chegar para concluir essa minha brevíssima exposição a importância de nós termos isso que nós chamamos de operadores do direito com formação adequada eu acho que uma das condições de acesso à justiça no sentido de propiciar todas essas condições de acesso ao judiciário acesso a uma sentença justa acesso ao bem jurídico é nós termos operadores do sistema com capacidade de conhecer o sistema e retirar dele todo o potencial que ele tem nós temos um sistema bom do ponto de vista normativo nós precisamos fazer esse sistema funcionar para fazer esse sistema funcionar nós temos que ter bons pessoas profissionais que saibam operar os instrumentos que nós temos para saber operar nós precisamos conhecer para conhecer nós temos que ter adequada formação por isso que é muito louvável essa preocupação das instituições de treinar os seus servidores de treinar os seus profissionais no sentido de uma formação que treine esses profissionais no manejo desses instrumentos todos e sobretudo nós precisamos de provocar nesses profissionais falo em quem demanda em juízo quem representa os demandantes quem representa os demandados os juízes enfim todos os os participantes desse grande processo que é a prestação de justiça nós precisamos provocar uma modificação uma um choque cultural porque e isso vem com a formação também porque nós da área jurídica de um modo geral temos uma tendência ao conservadorismo e isso é muito natural especialmente quando não se conhece o novo quando não se conhece o novo a tendência conservadora se manifesta em ver o novo a partir do modelo antigo em adaptar o novo ao modelo antigo em vamos dizer assim em interpretar o novo a partir dos pré-conceitos dos conceitos que nós já temos isso é uma atitude conservadora e a rigor é uma atitude contrária ao próprio direito e quando a gente diz que a lei nova revoga a anterior por incompatível e quando nós dizemos que a lei todas as leis de alguma forma expressam valores sociais valores jurídicos valores culturais nós temos que dizer que os valores novos também revogam os valores antigos por incompatíveis então quando nós temos uma lei nova nós não podemos cair na virtude do defeito conservador de interpretar a lei nova a partir de valores antigos nós temos que na verdade é buscar nessa lei nova qual é o valor que ela quis expressar e fazer aquilo que não e a partir desse valor reinterpretar entender de novo todos os valores antigos que tem que ser adaptados sob pena de serem revogados é por isso que uma modificação às vezes num dispositivo de lei específico ela não vai apenas ter reflexo no correspondente dispositivo de lei revogado ele vai ter reflexo em todo o sistema antigo atitude conservadora não permite isso mas uma atitude não conservadora uma atitude uma postura prospectiva diante da novidade isso amplifica os resultados das reformas das novidades e eu acho que é isso que nós estamos precisando muitas das dos resultados às vezes pouco significativos de muitas reformas que a gente faz se devem justamente a essa postura conservadora que decorre às vezes do não conhecimento da deficiência de formação digo isso como eu disse porque é natural esse conservadorismo e eu acho que nós rompemos esse conservadorismo se nós tivermos realmente uma preocupação de uma preocupação não conservadora uma postura progressista de interpretar um modelo novo a partir dos valores dos paradigmas dos conceitos por ele instituído isso obviamente exige uma um exercício de libertação intelectual uma espécie de ousadia de abandonar preconceitos libertação e ousadia que certamente se consegue o terreno fértil para isso é um meio acadêmico e por isso que terminando eu saúdo e parabenizo as instituições envolvidas por essa nova etapa que é de hoje muito obrigado senhoras e senhores agradecemos a palestra do ministro Teori Zavascki e convidamos agora o doutor Devenin Ávila diretor da Exajur e grande responsável pela celebração desta noite para algumas palavras sobre o convênio a ser celebrado boa noite a todos gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês gostaria de ressaltar o meu agradecimento eterno a Deus por me dar força e ter essa instituição no meu coração um agradecimento especial aos membros do IDP ao ministro por essa brilhante palestra adorei a libertação e a ousadia no campo do ensino no espírito do ensino é a única forma de criar humanizar a justiça construir o verdadeiro acesso a ordem jurídica justa e aqui eu queria agradecer imensamente a um grande amigo ao doutor Hamilton presidente da associação dos defensores públicos que hoje perdeu é um grande familiar que está junto de Deus mas lá está bem melhor do que a gente estamos aqui hoje para fundamentar um novo passo um novo passo e esse é o único passo a única possibilidade que temos dentro da área jurídica de construir uma simbiose saudável de criação em que possamos acompanhar a atualização jurídica o conhecimento jurídico a construção de pessoas o ensino espírito a criação espírito de educação espírito de construção de qualquer instituição passa pelo ensino até no próprio judiciário quando nas contendas existe uma pretensão resistida temos que ensinar para o assistido para o cliente porque o seu direito foi em parte tolido ou absolutamente tolido na EASUR a escola da defensoria a intenção de toda a diretoria da defensoria a intenção da associação dos defensores públicos e a intenção de todos os defensores públicos é criar um ambiente propício para que o conhecimento jurídico se expanda nas palavras do amigo Hilton que aqui se faz presente se expanda de uma forma saudável e que lá possamos construir um ambiente de crescimento institucional crescimento positivo criação duradoura nós estamos aqui hoje com o IDP o IDP fez nos trouxe a possibilidade de hoje eu estar anunciando para vocês o primeiro fórum de defensores públicos do Distrito Federal dia 8 e 9 de junho um dos palestrantes já confirmados o grandioso festejado fantástico doutrinador Eugênio Pacelli que vai tratar do tema a reforma do processo penal outros palestrantes já estão sendo confirmados até no fim da próxima semana também temos o programa de qualificação jurídica genuinamente criado pela EASJUR com a data prevista para 5 de maio e o que mais nos motiva o projeto Conhecer Direito que o IDP vai entrar forte no apoio logístico desse projeto é um projeto de responsabilidade social no qual operamos o crescimento do jovem que não tem oportunidade de ter acesso a educação jurídica básica os alunos da rede pública de ensino do GDVF comprovadamente carentes tem na Defensoria Pública do Distrito Federal e em todas as instituições parceiras e são várias nós estamos abertos para todas a missão de dar a esses jovens e são jovens de 10 regiões administrativas do Distrito Federal conhecimento jurídico básico e oportunidade de conhecer a técnica jurídica inicial com isso nós levamos cidadania difundimos ordenamento jurídico e cumprimos com a lei melhor cumprimos com a consciência humana que somos devemos ser ou pelo menos tentar cumprir com a terceira ou quarta geração de direitos fundamentais a solidariedade a fraternidade e acesso a ordem jurídica justa é justamente levar a educação para prevenir o litígio e aí sim usarmos a inteligência para a sobrevivência na terra através do ensino é a saída mais viável educação de qualidade ensino jurídico de qualidade e toda a educação de qualidade vamos formar cada vez mais pessoas melhores e instituições melhores o meu agradecimento é eterno ao IDP a possibilidade de aqui hoje estar anunciando esse fantástico maravilhoso convênio que vai possibilitar aos defensores públicos uma escala de descontos que nenhuma outra instituição do Distrito Federal hoje tem vamos ter benefícios e digo mais hoje já existe uma movimentação na própria diretoria na Associação dos Defensores na Eajur para o próximo ano já alocar verbas para o mestrado em company os mestrados a grande pretensão da nossa instituição qualificar os defensores da melhor forma possível mais uma vez meu muito obrigado gostaria de agradecer a todos pela presença a Verônica minha amiga Verônica que nos ajudou muito foi um trabalho incessante quantas horas de reunião quantos telefonemas quantos e-mails mas aqui estamos e da agora para frente é trabalhar aproveitar a interface criada dar as mãos por um objetivo justo crescermos bem sobreviver bem muito obrigado seguimos então com essa cerimônia para a assinatura dos convênios convidamos o excelentíssimo senhor Jairo Lourenço de Almeida diretor-geral do CEAJUR da Defensoria Pública do Distrito Federal a doutora Dali de Correia diretora-geral do IDP e o professor Flávio Dino diretor da Escola de Direito de Brasília sobreviver Convidamos também o excelentíssimo senhor Hamilton Carvalho dos Santos, presidente da ADEP-DF. Obrigado. 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 Obrigado.